Estamos na videoaula 426, porca da torneira, Fusion 360. Aqui está a porca da torneira e suas medidas em 2D. Estamos aqui com o filtro montado, o projeto do filtro de barro, desative aqui a base. Aqui está a porca da torneira, a porca que trava a torneira na base do filtro. Vamos ativar aqui a base, e aqui está o projeto completo do filtro. Vamos aqui em novo, métrico, desculpem, novo. Criar esboço, selecione o plano XY, vamos ativar aqui a origem, vamos fazer um perfil. Vamos fazer esse perfil, vamos fechar, dê um ESC, botão direito nesta linha, linha de centro e selecione na tela com o botão esquerdo. Se a medida é 3mm, se a medida é 7mm, esse diâmetro, 22, ENTER, 30, ENTER. Nosso primeiro perfil, concluir esboço, vamos girar aqui, revolucionar, e dê o que? No comando furo, furo roscado, selecione a face, aí a tabela aparece aqui, a caixa do furo. Furo roscado, completo, isometric profile, tamanho M17 por 1,5mm, selecione esse ponto azul, com o botão esquerdo pressionado, e solte neste ponto branco, que é o centro do círculo. é só pegar aqui e puxar. M17 por 1,5mm, o passo. E vamos dar OK. Vamos em chanfro, selecione esta aresta 1mm. direita, distância de 1 por 1. OK. Selecione esta face, botão direito, criar esboço. Em criar, vou projetar este círculo. E dê OK. Vou fazer um círculo até aqui, tangenciando. 3mm. Alinhamento vertical horizontal, deste ponto com o ponto central. Selecione o centro, vem até aqui, ele pega a intersecção, e pega o tangenciamento. novamente, selecione aqui, só encoste o mouse, vem aqui, pegou o X, a intersecção, e vem até embaixo. Recortar. Vou fazer uma linha para espelhamento. dar um círculo, uma linha. Line. Botão direito nesta linha, linha de construção, e selecione na tela. Espelhamento. Selecione tudo. Linha de espelhamento. selecione esta linha. E dê um Q. Concluir esboço. Vamos girar. Extrusão. Selecione aqui. Também aqui. Digite 6mm. Unir OK. Arredondamento. De 1.5mm. OK. Arredondamento. Selecione esta aresta. Um ponto sim. E também esta aresta. Vamos dar OK mais fácil. Novamente. Um ponto sim. E aqui também. Um ponto sim. E aqui. Vamos dar OK. Deveria ter selecionado as arestas primeiro. Seria mais rápido. Mas tudo bem. E assim finalizamos. A porca da torneira. Na realidade este chanfro é deste lado. Que é onde vai entrar. OK. Vamos tirar este chanfro. Ou podemos fazer um chanfro menor. Vamos colocar ponto 5. Só para deixar um. Aplique material ou aparência. Normalmente eu aplico aparência. Seleciono aqui. Aparência. Tinta. Tinta com brilho. Vou colocar a textura branca. Com esmalte cinza. Se quiserem. E vou fechar. E assim finalizamos a porca da torneira. Eu queria agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. Que estão me ajudando. Quem gostou dessa aula. Por favor. Deixe seu like. Para me ajudar. Ajudar a outras pessoas. Eu só estou acrescentando. Um arredondamento. Se quiserem reforçar. Coloquei ponto 5 aqui. Quem quiser reforçar. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima vídeo aula. Na sequência do projeto da torneira. Do filtro de barro. Muito obrigado a todos novamente. E até a nossa próxima vídeo aula. Tchau. Tchau.